Olá, eu sou a Mafalda, sou o Health and Performance Coach. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Super Us. Hoje queria partilhar a minha experiência da minha primeira viagem sozinha. O que é que me levou a querer viajar sozinha e quais é que acho que podem ser os benefícios e as dificuldades que podemos sentir quando viajamos sozinhos. Olá a todos, o meu nome é a Mafalda e este é o podcast de Super Us. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Super Us é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal. Pessoas que querem que está constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas. Pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. Mas porquê viajar sozinha? Sempre senti que era algo que eu queria fazer. Sabem quando ouvimos que queriam fazer algo que até têm isso na vossa bucket list? E esta era uma das coisas que eu tinha na minha bucket list já há muito tempo e que a ideia de viajar sozinha continuava a cutucar-me na mente para eu o fazer. Não sei exatamente a razão pela qual eu queria viajar sozinha, sei que era daquelas coisas que sempre que pensava sentia aquele friozinho na barriga no bom sentido. Mas acho que era um misto entre desafio, entre saber se me ia conseguir desenrascar sozinha e também uma oportunidade para me conhecer melhor e para fazer aquilo que eu queria, sem restrições, sem pensar, ah, mas aquela pessoa pode não querer fazer. Ah, mas tínhamos definido isto no plano e agora, na verdade, nem me apetece fazer. É uma oportunidade para eu ser totalmente verdadeira com aquilo que eu quero fazer. Eu sei que viajar sozinha pode não parecer muito apelador no início, seja porque pode parecer aborrecido ou seja porque temos medo e começamos a pensar, ah, o que é que aquela pessoa vai pensar de mim se eu viajar sozinha? Vai pensar que eu não tenho amigos, que eu não sou boa pessoa, por que é que estou a viajar sozinha? Ou que eu acabei com o meu namorado? E todos esses pensamentos fazem com que, muitas vezes, nós descartamos a ideia de viajar sozinha por aquilo que as duas pessoas vão dizer de nós. Eu sentia que era uma oportunidade para eu mostrar a mim mesma que era corajosa, para eu me conhecer um bocadinho melhor e para sair da minha zona de conforto. E a zona de conforto, aquela coisa que todos nós ouvimos falar, todos nós ouvimos que temos que sair da nossa zona de conforto, mas que todos nós estamos programados para nos manter nela. Uma das minhas intenções nesta viagem era pôr-me fora da minha zona de conforto em várias coisas. Por exemplo, eu não sou a pessoa mais sociável do mundo, mas eu costumo dizer que tenho poucos e bons amigos. E viajar sozinha não era algo propriamente normal para mim, porque nunca o tinha feito. E também a maioria ou quase ninguém à minha volta o fez. Outro ponto que também era sair totalmente da minha zona de conforto era não planear. Porque normalmente sou aquela pessoa em que planeia todo o meu dia, de minuto a minuto, e que planeio não só a parte profissional, mas também a minha parte pessoal. Sempre vou de férias, gosto de ir no roteiro. Há sempre aquele fear of missing out, de perder uma coisa incrível. Então precisámos de planear tudo minuto a minuto, mesmo nas férias, para não perdermos nada do que aquilo que é suposto não perder. Então eu decidi fazer o oposto. Decidi simplesmente definir que ia para a Costa Vicentina. Defini apenas onde é que ia começar, que foi em Sines, e onde é que ia acabar, que foi em Algezur. E não definir nada mais que isso. Não definir onde é que ia dormir, não definir onde é que ia comer, onde é que ia almoçar, onde é que ia jantar. Isto para me permitir realmente experienciar uma das coisas que eu acho que são mais importantes para mim, que é a liberdade. E qual é o sítio onde podemos dormir que nos permite maior liberdade. No carro. Por isso eu decidi transformar a parte de trás do meu carro, no meu pequeno T0, no meu pequeno estúdio, no meu pequeno quartinho, e foi lá que eu fiquei. Por isso essa viagem permitiu-me usar este não planeamento para começar a ouvir mais a minha intuição. Começar a ouvir mais aquilo que eu quero e fazer não conforme aquilo que eu tinha planeado há uma ou duas semanas, quando não sabia obviamente o que é que ia querer na altura, e ouvir mais aquilo que eu quero fazer agora. Queria fazer uma pausa neste vídeo para te falar do meu programa super. O meu programa de Health and Performance Coach. São 6 sessões individuais ao longo de 10 semanas. Vamos definir quem tu queres ser, quais os teus objetivos, e o que é que tens que fazer para lá chegar. Vamos perceber como é que podes melhorar o teu bem-estar físico, mental, emocional e espiritual para alcançares a tua melhor versão. Se vais dar uma dúvida, podes consultar superhaze.pt barra produtos. Podes ainda enviar um e-mail para mafala.superhaze.com ou então enviar uma mensagem para as redes sociais. E esta liberdade é uma das vantagens de nós viajarmos sozinhos. Nós somos as escritoras, as produtoras, as atrizes, a pessoa que fica no final de tudo ser gravado, a limpar tudo. Nós somos tudo. Nós temos a liberdade para escolher aquilo que realmente queremos fazer. Isso significa que podemos planear ou não o itinerário. Podemos mudar o itinerário no último segundo, porque afinal não nos apetece fazer aquilo. Podemos decidir se queremos conhecer tudo ou não queremos conhecer nada e queremos simplesmente ficar a ler um livro debaixo de um árvore ou queremos fazer um roteiro gastronómico. Podemos seguir o nosso ritmo e fazer as escolhas com aquilo que é realmente importante para nós. Isto permite-nos, na verdade, conhecer-nos um bocadinho melhor. Porque ao darmos espaço para percebermos aquilo que queremos fazer na hora, vai nos permitir ouvir melhor a nossa intuição. Uma coisa que, como eu falei inicialmente, que pode fazer com que nós decidimos que não vamos viajar sozinhos é lidar com aquele não percebo, não percebo porque é que vais viajar sozinha das outras pessoas. Ao longo da nossa vida nós vamos ter sempre pessoas a dizer ou a pensar coisas opostas daquilo que nós acreditamos e fazemos. E isso é completamente normal, vai acontecer sempre e se tu não tiveste nenhuma vez na tua vida em que alguém discordou de ti, muito provavelmente é porque não estás a ser verdadeiro contigo próprio e com aquilo que tu queres realmente. Uma das coisas que eu mais ouvi, seja antes, seja durante, seja depois da minha viagem pela Costa Vicentina sozinha foi perguntarem-me porquê é que estás a viajar sozinha? Estás chateada com o teu namorado? Ele não se importa que tu vá sozinha? E, obviamente, o meu primeiro pensamento é porquê é que me estão a perguntar isso? Sou uma pessoa independente? Posso ir onde quiser? Mas depois comecei a pensar que, muito provavelmente, eu há dois anos, se alguém me dissesse que ia viajar sozinha eu faria exatamente a mesma pergunta. E não era de nenhuma posição de agressividade ou de maldade. Era simplesmente aquilo que eu sabia na altura. E uma das coisas que eu acho que é muito importante falar aqui é que, numa relação, existe o eu, existe a outra pessoa e existe o casal. Há estas três partes e, a partir do momento em que um casal começa a namorar, o eu e a outra pessoa, elas não se apagam. Simplesmente se acrescenta uma terceira dimensão, que é a dimensão do casal. Mas tem que continuar a existir o eu e a outra pessoa. Senão, o que vai acontecer é que aquilo que o casal quer vai estar sempre sobreposto àquilo que cada uma das partes, como indivíduos, quer. O eu representa a nossa individualidade. E manter a nossa identidade, os nossos interesses, as nossas metas, os nossos objetivos e a nossa autonomia é fundamental para nós conseguirmos manter um relacionamento saudável. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas tendem a perder-se no relacionamento, deixando um bocado de lado as suas paixões e as suas necessidades pessoais. Isto pode levar a frustrações e até a ressentimentos para com a outra pessoa porque nós deixámos de fazer algo que nós gostávamos. Mas a verdade é que, muito normalmente, ninguém nos pediu para deixarmos de fazer algo. Simplesmente, nós acabámos por achar que o suposto era deixarmos de fazer isto em prol da única dimensão que achámos que existia, que era o casal. E ao mantermos este eu e esta nossa individualidade, estamos, de certa forma, a preservar-nos e a conseguir continuar a contribuir com a nossa individualidade para o melhor da relação. E o tu refere-se à outra pessoa. Isto é, à individualidade da outra pessoa. E é essencial que nós, tal como nós reconhecemos a nossa individualidade, que também reconheçamos a individualidade da outra pessoa. Seja reconhecendo as perspectivas e as emoções da outra pessoa. Vão ser diferentes das nossas. Como um princípio da PNL nos diz, o mapa não é o território. E cada um de nós tem o seu mapa. Por outras palavras, cada um de nós interpreta as coisas conforme aquilo que nós acreditamos, conforme as nossas crenças, conforme as nossas experiências, conforme aquilo que os nossos pais nos ensinaram, conforme as pessoas e as crenças das pessoas que estão à nossa volta, tudo isso vai fazer com que nós interpretemos as situações que nos acontecem de determinada forma. Isto faz com que aquilo que nós achamos que é a realidade e este mapa, na verdade, é apenas o nosso mapa. Porque a outra pessoa vai ter o mapa dela, vai ter a interpretação dela. Isto é, na verdade, esta realidade, que é o território, vai ser distinto porque aquilo que nós vemos, o nosso mapa, é diferente. A empatia, a comunicação aberta e a disponibilidade para ouvir e aceitar a vulnerabilidade da outra pessoa é fundamental para manter as relações saudáveis. Ou percebemos melhor o mapa ou a perspectiva da outra pessoa, estamos a conseguir construir uma base mais sólida no relacionamento. E depois existe a terceira dimensão, que é a dimensão do casal, ou a sinergia entre essas duas pessoas. E é onde os objetivos comuns e os valores compartilhados se manifestam. E cultivar esta terceira dimensão, a dimensão do casal, envolve a capacidade de trabalharem juntos para conseguirem enfrentar desafios, tomar decisões e criar memórias significativas. E o equilíbrio entre estas três dimensões é o cerne de uma relação saudável e sustentável. E negligenciar qualquer uma destas partes vai ter um impacto negativo a longo prazo nas três partes. Outra coisa muito interessante que eu acho que é bom partilhar em relação a viajar sozinha é o criar conexões. Muitas vezes nós achamos que viajar sozinho é viajar sozinho. Mas a verdade é que quando nós viajamos sozinhos, temos tendência a falar mais com outras pessoas e também há mais tendência às outras pessoas falarem connosco. E apesar desta ter sido a minha primeira viagem de férias efetivamente sozinha, eu já tinha estado a conhecer e a passear em cidades sozinha. A primeira destas vezes foi em Barcelona, em que eu fui ter com o meu namorado e ele estava lá a trabalhar e eu não queria ficar num hotel sozinha, então fui passear pela cidade de Barcelona. Aqui eu estava a visitar o parque com ele e um grupo de cinco amigos, todos de nacionalidades diferentes, perguntaram-me se eu queria visitar o parque com ele. Eu disse que sim. E esse pequeno pormenor de eu estar a passear sozinha fez com que eu passasse uma tarde com cinco desconhecidos e que foi uma tarde muito bem passada e não fui almoçar com eles e não fui visitar outro sítio, do qual não me lembro agora, em Barcelona. E a segunda situação em que isso aconteceu foi quando eu me mudei para a Bélgica, em que eu não conhecia ninguém, que eu decidi fazer uma daquelas tours gratuitas que existem em várias cidades da União Europeia e conheci uma rapariga que também ela estava a viajar sozinha, de Holanda, e formámos logo uma conexão. Ina hoje, passado cerca de cinco anos, Ina continua a falar com ela. Um ponto também que eu acho que é muito interessante quando estamos a viajar sozinhos é que percebemos muito melhor quem nós somos, o que é que nós gostamos e o que é que nós não gostamos. E viajar sozinho é tanto uma viagem interna por nós mesmos como a viagem externa propriamente dita. E esta solidão ocasional faz com que nós possamos ter espaço para nos conhecermos a nós próprios. Aprender a confiar nas nossas habilidades e na nossa capacidade de resolver problemas. No primeiro dia onde eu siguei a Sines, eu não estava a encontrar lugar para ficar. Liguei a cerca de dez parques de campismo num raio de meia hora de carro e todos eles estavam cheios ou não me atendiam. E claro que o meu primeiro pensamento foi logo no primeiro dia já não vou ter sítio para dormir, já vou ter que dormir no carro, num sítio totalmente aleatório. E tinha os meus pais a ligarem já preocupados a perguntar se eu já tinha chegado, a perguntar onde é que eu ia ficar. Tudo isto fazia com que na minha cabeça já pensasse o universo já me está a dizer que isto não é uma boa ideia, já não estou a conseguir arranjar sítio para dormir logo no primeiro dia. Se calhar devia abandonar esta ideia e voltar para casa. Até que decidi relaxar um bocado e pensar ok, vou montar tudo para dormir e depois decido e vou comer porque já eram oito da noite, vou comer e depois decido onde é que vou ficar. E entretanto, o universo decidiu ajudar-me e recebi uma chamada a dizer que tinham vaga num parque de caravanas. Então tive que subir cerca de vinte minutos, meia hora de Sines para cima para conseguir ter um sítio onde ficar. Depois, nesse sítio, eles tinham animais, tinham porcos, tinham avestruzos, tinham gansos, tinham cabras e no dia seguinte o dono disse-me que iam para volta das nove e meia a dez, iam soltar os animais para as pessoas poderem interagir com eles. E o meu primeiro pensamento da Mafalda planeadora foi dez horas é muito tarde, não pode ser, tens que te levantar cedo para pegar-se no carro e já começar a descer porque já perdestes a meia hora que tiveste que subir de Sines até Santo André para dormir, por isso tens que sair do parque muito cedo para conseguir visitar todas as praias que queres visitar. Depois vem a Mafalda exploradora, a Mafalda mais calma e diz, ah não, mas eu até gostava de interagir com os animais. E nisto tudo, eu a gerir esta Mafalda planeadora e esta Mafalda exploradora, pensei, ok, decido-se amanhã, depois amanhã vemos o que é que queremos e decidimos o que é que vamos fazer. No dia seguinte, voltei a ter exatamente os mesmos pensamentos. Uma das Mafaldas, a planeadora a dizer que tínhamos que sair, tinha outra Mafalda a dizer, ah não, fica porque vai ser giro, interagir com os animais. E aquilo que eu pensei, e lembrei-me de uma das coisas que aprendi no curso de PNE, que ao ouvir a Mafalda planeadora, ela disse, temos que descer porque senão não conhecemos as praias todas que queres conhecer. E eu perguntei, ok, então e se não tivéssemos que descer? E se não tivéssemos que conhecer essas praias todas? O que é que poderia acontecer? Na verdade não ia acontecer nada, simplesmente, ou não ia visitar as praias todas, ou não ia estar tanto tempo nessas praias e nada de mal ia acontecer. E isto permitiu-me relativizar um bocado as coisas e pensar, não, independentemente de eu não conseguir conhecer as praias todas, ou não estar tanto tempo nas praias, aquilo que me apetece fazer neste momento é ficar aqui. E foi isso que eu fiz. Durante algum tempo fiquei num amoque que estava pendurado entre duas árvores a ler um livro e até que por volta das nove e meia olho para o lado e começo a ouvir mais alguns barulhos e estavam todos os gansos a passar e os porcos atrás, porcos maiores, porcos adultos e porcos bebés. E depois as pessoas estavam a começar a dar-lhes comida. E depois eu levantei-me, fui à beira deles, alguns animais tinham medo e fugiam, depois ainda fui alimentar as cabras. Fiquei muito mais contente do que aquilo que provavelmente teria ficado se tivesse ido visitar as praias. E este, por um lado, não só não planear, mas por outro lado ouvir mais aquilo que eu quero em cada momento permitiu-me fazer algo que realmente queria. Com isto tudo consegui fazer todas as dimensões da uma fala felizes e consegui fazer realmente aquilo que eu queria. Claro que há desafios em viajar sozinho, mas esses desafios trazem aprendizagens, porque nós vamos ter momentos de incerteza e vamos ter que ser nós a lidar com essa incerteza, porque não está lá mais ninguém. Principalmente quando eu também decidi pôr-me fora da zona de conforto na parte do não ter um planeamento. Mas, por outro lado, por cada incerteza, por cada desafio e por cada forma que eu arranjo de resolver este desafio, é uma forma que eu estou a crescer. É uma forma que eu ganho confiança em mim e nas minhas capacidades. Até porque nós nunca vamos conseguir planear tudo. Vai haver sempre coisas que nós não conseguimos controlar. E percebemos que nós temos a capacidade de ser flexíveis e de nos desenrascar e de lidar com o que quer que seja que apareça, sem ter que planear todos os cenários possíveis e imaginários, é algo que é muito libertador. Porque pensar em todos os cenários negativos envolve-nos muito nesta negatividade e faz-nos perder os benefícios daquilo que podemos ter com aquilo que estamos a fazer. e destes desafios de não estar a conseguir arranjar sítio para dormir no primeiro dia e depois dizerem-me que podia ficar lá, só que normalmente só aceitam caravanas porque tenho WC e a minha era um carro e não tinha WC. Então que tinha que ter um balde e eu não tinha balde. Ou ser simplesmente a primeira vez que estava a trabalhar com um fogão portátil e não sabia como é que aquilo funcionava. Ou aquilo até deu, mas no terceiro dia aquilo já não estava a dar. E ter que lidar com isto e perceber que aquilo que pode parecer um bicho de sete cabeças da primeira vez que acontece, na verdade, é uma coisa que muito provavelmente ou é muito pequena ou mesmo que não seja muito pequena nós vamos sempre ter coisas para aprender com isso e muito provavelmente também vamos ter coisas em que nós vamos rir no futuro de termos ficado tão estressados com essa coisa que agora parece tão mínima e tudo isto faz-nos crescer. E no meu caso também o aprender a abrandar porque eu mesmo tendo decidido que não ia planear nos primeiros dias a tendência foi sempre estar no final do dia a planear aquilo que ia fazer para o dia seguinte e então tive que quebrar um bocado e forçar-me a não planear para conseguir dar voz à minha intuição e a fazer mais aquilo que eu queria. E a partir do momento em que nós começamos a ouvir mais a nossa intuição e aquilo que nós queremos é muito mais fácil nós estarmos presentes porque nós sabemos que é exatamente aquilo que nós queríamos estar a fazer naquele momento enquanto que estivemos a fazer uma coisa que nós planeámos no dia anterior quando não sabíamos aquilo que íamos querer fazer no dia seguinte então é mais fácil nós temos tendência para pensar na coisa que temos que fazer a seguir porque nós na verdade não queríamos mesmo estar a fazer aquilo isto não quer dizer obviamente que a partir de agora eu não vou planear mais nada simplesmente quer dizer que em situações que é possível ser mais flexível por exemplo num contexto de férias vou-me permitir a mim mesma essa flexibilidade e o facto de fazer isso em contexto de férias vai fazer com que eu me treine a ouvir mais a minha intuição para conseguir também usar essa intuição num contexto mais profissional em que à partida vou querer ter as coisas mais planeadas e permitir-me a mim mesma fazer este planeamento mas ao mesmo tempo ser flexível e perceber aquilo que eu quero fazer que vais-te ouvir mais um podcast superado espero que tenhas gostado espero que este podcast te ajude a teres coragem de viajar sozinha se esse for um dos teus objetivos ou que simplesmente te ajude a ouvir mais a tua intuição vemos no próximo vídeo e vamos nos tornar super juntos e vamos lá e vamos lá